Inscreva-se no canal Reforma Aqui, deixe seu like e compartilhe os vídeos. Eu tomei um remédio e esse remédio foi bem essencial na hora que eu coloquei a pedra pra fora, né? Eu vou fazer uma brincadeira com o neguinho aqui, na correção de Lili. Ele tá ali sentado e agora não deixei do carro ainda. Pra nós ver a reação dele, vocês vão ver ali. Se liga aí. Cuida. Bora, bora, bora. Cuida, 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 Lili. Bora agir, meu filho. Bora. Deixa eu dizer aí. Bora, aqui, ó. Trouxe um lanchinho aqui pra nós, aqui, ó. Chega. Neguinho, amor. Quem é que tá aí arrastando no pé? Olha, pessoal, o jeito dos trajes que ele trabalha, ó. Ele só trabalha assim, ó. De chinela, de short. Não tá nem aí. Por que é que tu trabalha assim? Porque tu gosta, hein? É. Hã? É? É. Bora, Zé, bora, Zé. Desce aí pra nós fazer um lanchinho aqui. Aí nós vamos passar pra neguinho aquele negócio lá que nós já conversamos, né? Você já... Eu concordo. Você concordou? Eu já disse, eu já disse. Vocês estão com o meu nome e minha boca. Com o nome e minha boca. Porque vocês, por que? Eu não sei aí. Mas eu vou... Isso aí... Você não é uma pessoa boa. Você não ajuda as pessoas também? É, tudo. Então, pronto. Bora que eu vou conversar ali com vocês tudinho aqui pra gente botar os pringos no i. Tá bom. Bora. Bora. Cuida, Zé. Bora. Cuida. Desde ontem que o neguinho quer saber o que é, né? Neguinho é curioso, né? Tu acha que é o quê, neguinho? Não. Essa é coisa boa, né? Porque tá muito segredo. Muito segredo, não. Porque tem que esperar a hora certa pra falar. Bora pra cá? É, mas essa rocha não tá boa. Vamos lanchar? Tá, bora lanchar. E a rodinha não, quando eu vou lanchar, não? Tá ligado. Ó, a cama tá ligada já. Vamos sentando aqui do lado de mim. Eu tô em pé, que eu e o Pelo sentado eu sou da altura assim. Nós estamos sentados, pessoal. Pra você ver a altura do neguinho, ó. Olha a altura dele. Nós estamos todo mundo sentado aqui, ó. Nos blocos, ó. É, neguinho. Realmente você é alto mesmo, viu? Graças a Deus. O que foi, Zé? Bora. Tem algo a dizer, bora. Cadê de longe? Não, vamos lanchar, né, neguinho? É, vamos lanchar primeiro, neguinho. Depois vamos lanchar. Não é assim não. Pega uns copos aí. Não tem copos aqui, não. Esse é o meu. Ó, comi um bolinho aqui. Esse bolinho é gostoso, viu? Quem nunca comi um bolinho desse, hein? Quem sabe dizer o nome desse bolo aqui? Quem sabe? Não sei lá. Tu sabe, Lili? Sei que é bom, Lili. É, bolinho de saia. O que chama? Bolinho de? Saia. Saia. Espera aí. Deixa eu ver o nome. Se tem. Não tem não, não. Não tem não. Tem não. Bolo de que daí? Não. Pessoal, vocês que estão aí do outro lado da câmera, vocês me digam aí como é o nome desse bolinho aqui. Eu sei o nome desse bolinho aqui. Agora, quem disse que eu me lembro? Ó. Isso é gostoso, não? Pronto. Eu não quero não refrigerante, não. Só para vocês eu trouxe. Toma aí. Não quero não. Estamos aqui hoje na casa do Lili, né? São três horas da tarde. Vim aqui trazer um bolinho, um lanchinho para eles. Né? E fazer um comunicado, né? Comunicado esse que... Como a gente aí ajuda muito as pessoas, né? Na cara de neguinho. Eu vou tirar até a toa. Tira a toa que é melhor. Vai. Tira aí. Até aí. O pessoal está ansioso para saber o que é também. Tá bom, Lili. Você não vai tirar a toa não, Lili? Boa. Tira a toa, Lili. Tira a toa aí. Tira a toa aí. Quase não tira a toa. Faz de gancho a toa aí. Ah, mano. Zé, encosta a mão um pouquinho aí. Senão vai pegar tudo. Micael está lá na casa do seu Pedro, né? Que o menino está lá. O eléctrico está lá na casa do seu Pedro. Puxando a instalação. De um posto para outro, né? Então, é o seguinte. Eu queria a colaboração de vocês, né? Vocês sabem que seu Pedro é uma pessoa idosa, né? Já tinha combinado com o Zé aqui, conversado com o Zé. E o Zé concordou, né? Só que faltava falar com você, com o Lili, com o Micael, né? E até comigo mesmo, né? Vocês sabem que seu Pedro vai vir para cá, morar aqui, né? E seu Pedro precisa de pessoas para ajudar ele, né? No dia a dia da casa, né? Então, o quê? Eu coloquei em pauta, né? Até tinha mostrado a Zé. As atividades para a gente dividir as atividades, né? Então, não custa nada a gente dar uma força seu Pedro aqui durante a semana, né? Cada um dá uma força no dia de semana, né? Ajuda de alguma forma, né? Então, eu o quê? Eu me disponibilizei de quê? De todo dia trazer o almoço dele, né? Que nem você vê que eu levo o almoço para lá. Vou trazer o almoço dele para cá. Lili ficou de querer vir um dia de semana, mas a esposa dele arrumar a casa do seu Pedro, né? Zé ficou de lavar as calças e as camisas do seu Pedro. E, neguinho, sobrou as cuecas do seu Pedro. Sobrou o quê? Não, é de acordo. E armeia, né? Armeia. De acordo, não. E dar o banho e seu Pedro. Não, o que era para ter feito a reunião todo mundo. Não, o banho ele toma banho só. Marra a cueca e a armeia, neguinho, tem que lavar. Eu vou mais comprar a cueca e dar a ele. Mas, neguinho, todo mundo concordou, neguinho? Mas, vamos trocar a opção? Não, todo mundo não concordou, neguinho? Vamos trocar a opção? Não concorda, não, viu? Não, rapaz. Tá complicado. Nós somos aqui, estamos todos de acordo? Sim, neguinho. E Micael vai fazer o quê? Não, Micael, Micael é o seguinte, Micael ficou de ajeitar, lavar o muro, limpar as bochas dos cachorros, botar comida para a galinha e água. Foi. Foi. Aí, por que você não quer concordar, neguinho? Eu estou concordando, eu vou comprar as cuecas para ele. Aí, 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 as cuecas de cartão, neguinho? Aí, aí, eu boto a fralda descartável nele. É, é o mió. Quer lavar, mas neguinho. Mas, neguinho, neguinho? O que é, precisa de mió, eu ia gastar muito sabão, lavando cueca. Aí, eu compro as fralda. Não é, não? Ainda aí, pessoal, comer as coisas, né? A pessoa que nem seu pé de pressão não ajuda. Não, mas é isso. Outra coisa. Bota para eu fazer outra coisa lá, o que eu faço? Mas, eu acho melhor lhe dar essa tarefa, neguinho, para você. É um pedaço de pano pequeno, você ligeirinho lava para o sabão. Não, mano. Bota para enxugar. Só se for na lavadora. Na lavadora? Não tem lavadora, não. Tem a pia. Tem a pia. Não é na pia, não. Por que, neguinho? Não. Tudo na gente combina, você não concorda, neguinho? Tudo eu concordo, mas isso aí... Aí, né, aí, pessoal, com minhas coisas, né? Acaba a peça aqui. Acaba a peça aqui. Que não está só, olha aí. Não. Me ajuda também, né? Todo mundo só ficou com o melhor e eu fiquei com o pior. Não. Vamos fazer assim. Bora. Você lava um mês e o resto do ano. Não. Aí, sai a mesma coisa. O doze mês. Não estava, não? Não. Vamos fazer assim. Eu lavo uma semana e você lava outra. Pronto. Agora, quem tem que lavar é você. Você não vai pagar para ninguém lavar, não. Pronto. Você lava uma semana. E você lava outra. Pronto. Você lava uma semana e eu compro uma semana, não é? Não. Dá certo, não é, não? Dá, não. Por que, neguinho? É, pessoal. Estamos aqui lanchando, né? Os meninos vão botar a madeira em cima aqui. Estamos só brincando. Dialogando. Neguinho sabe que é verdade. Eu sei, neguinho, que você é uma pessoa que tem um coração bom e vai aceitar essas... Essas... É... Foi perfeito de surpresa, né? Nós também não avisamos a ele. É, verdade. Fizemos reunião sem avisar ele, né? E aí, demais na frente das camas, olha. Eu vou pensar. Pensa, neguinho. Pensa, neguinho. Com carinho, né? Se eu penso, você sabe. É uma pessoa idosa já. Não consegue lavar a roupa dele sozinho, né? E a gente precisa de apoio, né? Apoio o quê? Que a gente... Que apoio de quem já está com a gente, né? De quem... Leida o dia a dia com a gente, né? Como você. Já tem muitos anos que trabalha com a gente. E sabe que você vai quebrar esse gai aí. Você é uma pessoa boa. Coração bom, enorme. Aí tu diz que tem a cara que vai ficar lavar na roupa. Você só não tem tamanho, mas o coração é grande, gigantesco. Tem a cara que vai ficar lavar na roupa. Hã? Tem a cara que vai ficar lavar na roupa. Não é, Zé? De vez em quando eu botei uma cueca no meio, né? E mando para ele. E mando para ele? Tá vendo aí, ó. Lili concordou, não disse nada. Ele junto com o Mônica, com a esposa, né? Zé do mesmo jeito. Micael do mesmo jeito. Só o neguinho, mano. Só o neguinho. Tá complicado. Tá complicado, né? Eu vou ser. Deixa a coisa mais difícil para eu fazer. Difícil, né? Lavar uma cueca. Eu lavo minhas meninas. E quem aqui lava? A mulher. E como leva para ela lavar? Não. Se a mulher dele ver esse vídeo aí, ela vai dizer sabe o quê? E por que tu não manda ele lavar? Levar a dele para a mulher dele lavar? E aí, neguinho? É isso aí, pessoal. É só alegria, né? Gratidão a todos vocês, né? Estamos aqui na casa do Lili, né? E curtindo, dialogando, né? Vai, termine. Neguinho, olha, isso é uma brincadeira, neguinho. Você me surpreende. Você é um cara dez. Mil. Dez, né? Olha o Naldinho que não está ali. Pode vir, Naldinho. Vem lanchar. Só chega na hora do lanche, né, madrido? Tchau, tchau. Tchau, tchau.